E aqui a gente tem casa inteligente Smart Home, só que a diferença da empresa Lloyd que tá aqui na CES, é que eles uniram vários gadgets de tecnologia de Smart Home em um aplicativo só. Então, por exemplo, vamos começar aqui com chuveiro. Ele tem várias configurações de chuveiro. Ele vai ligar aqui, ligou o chuveiro, clicando no aplicativo. Bacana, e você pode fazer outras configurações aqui também. Ali na frente tem diversos tipos de configuração. Aginamento para você ligar ou desligar o chuveiro, temperatura da água. Agora vamos ver aqui a privada. Eles estão privados inteligentes também. Ele consegue configurar a temperatura para ficar mais quente, mais frio, consegue levantar as tábuas, consegue controlar o desperdício de água, tem a ver com sustentabilidade. Temos as luzes inteligentes também, de LED, que eles colocam em casa. E temos o sensor aqui deles, que é bem interessante. Dependendo da forma que você passa a mão para um lado, de um lado para o outro, acende a luz. De outro lado para a direita, vai acender outro tipo de luz. Você configura do jeito que você quiser. Você pré-configura, por exemplo, se eu passar a mão perto do sensor, de baixo para cima, vai ligar meu Spotify com as músicas que eu quero. Da direita para a esquerda, vai ligar a luz do meu quarto. Da esquerda para a direita, vai ligar o chuveiro. Você pode pré-configurar assim. Eles têm também a tomada inteligente, tudo ligado no mesmo app. Eles têm também a fechadura eletrônica na porta, com impressão digital, senha, que também pode ser controlada pelo app aqui. Ou seja, eles têm toda a solução para uma casa inteligente. Não é tão comum a gente ver muitas coisas de casa inteligente em um lugar só. É claro que já existe. Mas é interessante a gente ver que a Lloyds do México tem essa solução. Colocou diversos gadgets de casa inteligente em apenas um lugar. Muito interessante. Gostou? Então se inscreva no canal SenaiPlay e curta o vídeo. Um abraço. Gostou? Caso do Americano